Devemos confirmar se de facto o papai já tinha água aqui em casa. Qual é o sentimento, pai? O papai falou o que ele está a sentir agora. O papai antes não tinha a torneira aqui. Hoje tem para sair água. Já não tem que ir andar até longe para ir buscar. Está alegre? Não está? Qual é o sentimento? Está sentindo bem no teu coração? Vamos então continuar a trabalhar. É só preciso cuidar bem. Não deixar estragar. Vamos fazer mais ligações. O problema é que o dinheiro é pouco. Estamos a fazer obra também em Bula Tumba. Estamos a fazer obra aqui. Estamos a fazer obra na Mochima. Então temos que dividir o dinheiro por todas essas terras. mas é importante o que disse também. Nós estamos atentos. Nós vamos ficar, nós, Governador, de mobilizar, encontrar o dinheiro para fazer mais torneiras. E vocês mais velhos vão cuidar da organização para isso não estragar. Esse é o que tem que ser o verdadeiro negócio. Ok? Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.